Olá, crianças! Estamos aqui para mais um vídeo-aula e no vídeo-aula de hoje nós vamos revisar o numeral 7 que nós aprendemos essa semana. Vamos lá? Vem comigo! Então, crianças, vamos fazer as nossas continhas que a professora desde o início ensina para vocês na sala de aula, ok? Olha aqui, para começar, tenho aqui alguns objetos que vão nos ajudar para fazer as continhas. Tenho aqui palitos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palitos. Tenho aqui sete lápis, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete lápis. Tenho aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete objetos diferentes. Agora, a gente vai precisar da ajuda desses objetos para a gente fazer a nossa continha aqui no quadro, ok? Por exemplo, vamos para a nossa primeira continha. Se eu tenho aqui o número 1 mais o numeral 6, nós vamos ficar com, ó, tenho um palitinho. E se eu pegar 6 palitos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 palitos aqui, ó, 6 palitinhos. Se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e colocar mais um palitinho, vamos ver quantos que eu tenho agora? Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 6 mais 1, 1 mais 6 é igual a 7. Uma outra continha aqui, ó, se eu tenho 4 mais 3 é igual a, tenho aqui, 4 lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 4 mais 3 é igual a 7. Então, aqui, criança, nós usamos para descobrir o numeral 7, nós usamos o número 1, utilizamos o número 6, utilizamos o número 4 e utilizamos o número 3. e também podemos usar mais 2 números para a gente fazer essa sominha. Olha aqui que legal, ó, 5 mais 2 é igual a, ó, tenho 5 dedinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar mais 2 dedinhos nessa mão, eu fico, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fico 7. Sete dedinhos ao todo, ó, vamos lá? Vamos contar até 7 usando os dedinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, crianças, e quem lembra daquela música assim, ó, 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 no pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote de indiozinhos quase, quase virou, mas não virou. Agora, crianças, para ficar um conteúdo bem bacana, a professora vai mostrar para vocês um vídeo falando do numeral 7. Vamos lá? Olá, amiguinhos, é hora de brincar com os números. Vamos aprender como se escreve o número 7? Sim! O número 7 se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem, bom trabalho! Você saberia dizer qual desses grupos tem 7 frutas? É o de peixe! Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar usando os nossos dedinhos. Juntos, contaremos até o número 7. Vamos tentar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, bom trabalho! Mostre que você sabe tudo sobre os números. Foi isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que a professora trouxe para vocês. Aprendemos essa semana o numeral 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aprendemos o numeral 7. O 7 não é um número difícil. Ele é muito fácil. Andou, desceu. Muito fácil. A professora vai sugerir que vocês treinem bastante esse numeral. Pode fazer o número usando um lápis e uma folha. Faz o número na folha de chamex. Pode colar farinha. Pode colar feijão. O que vocês tiverem para vocês passarem o dedinho, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. E semana que vem tem mais novidades. Um beijão. E bons estudos. Fiquem com Deus.